Atenção! Vai começar! O maior desfile de modelos New Face da face da terra! Catwalk Brasil! Eu quero ouvir barulho! Eu quero ouvir mais barulho! Pessoal, em primeiro lugar eu queria agradecer a Horizonte Eventos. Palmas para a Horizonte Eventos! SNTV! Palmas para a SNTV! A SNTV está fazendo um vídeo e será postado em 30 dias no YouTube. Tudo bem? Vamos lá! Pessoal, eu tenho aqui ele, que é ator. Vocês já ouviram falar dele, gente? Ele já fez Chiquititas. Será que conhecem? Eu vou chamar ele aqui e eu queria que vocês recebessem ele com a salva de palmas. Filipe Cavalcante! Usa esse aqui, Felipe! E aí, galera! Beleza? Tudo bem? Boa noite, gente! Bom, alemão, voltou! Agora sim! Voltou bem alto, né, até? Gente, o Felipe Cavalcante, ele é ator, né? Já participou de Chiquititas. Qual o nome do personagem, Felipe? Fala pra mim! Rafa, conhecem? É claro que conhecem, né, gente? Ficou um pouquinho diferente, não? Tá diferente? Ah, é? Tá mais bonito? Aí, ó! Agora eu fiquei feliz! Aí, agora é melhor, né, cara? Bem melhor! É o seguinte, Felipe, eu queria perguntar pra vocês, esse pessoal aqui, lá atrás, tem muitos modelos que estão começando agora, atores também, ok? Sim! Queria que você falasse um pouco como você começou a sua carreira. Bom, não sei se já perceberam, mas eu sou carioca. Dá pra ver! Vamos mais pra frente aqui, Felipe? Vamos! O pessoal da câmera quer filmar, gente. Aqui tá bom. Aqui tá bom? Pode falar. Bom, gente, eu comecei aos sete anos, com a carreira toda, até por causa de uma grande inspiração na minha vida, que foi o Leandro Rassun. Olha que legal, eu gosto também dele. Que eu vi uma peça que ele fazia, que era pra criança, eu me apaixonei assim, na época. Nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Quero atuar. Então, eu enchi muito o saco dos meus pais. Nossa, eu falei, deixa eu ir pra uma oficina de teatro, deixa eu ir pra uma oficina de teatro. Eu quero trabalhar como ator. Insistiu e foi pra cima. Sim, eu consegui. Me colocaram numa oficina de teatro. Estudei bastante, muito. Quanto tempo você começou? Quantos anos você tinha? Eu comecei com sete. E meu primeiro trabalho foi Sítio do Picapó Amarelo. Ah, é? Sim. Eu não tava sabendo dessa aí. Sítio do Picapó Amarelo você fez? Que legal! Sim, eu era um dos três porquinhos. A gente sempre ficava, assim, perseguindo o Rabicó, falando que era filho dele. Ah, não sabia? Nossa, era muito, muito legal. Bom, como que foi trabalhar na Tiquititas? Como que foi, assim, a sua experiência? Nossa, foi incrível. Eu tinha 13 anos na época. Agora eu tenho 18. Então, olha só quanto tempo já passou. Eu tava com muita saudade, assim, da TV, de fazer testes. Até que eu resolvi vir pra São Paulo fazer o teste pra novela. Consegui, graças aos céus, passar. Não tenho como agradecer a todo mundo, aos meus pais que tiveram a coragem de apostar em mim pra vir de outro estado, aqui pra São Paulo, pra eu poder gravar a novela. Mas, nossa, foi uma grande experiência. Foi muito divertido. Conheci gente incrível. Trabalhei com gente incrível que eu quero guardar, assim, pro resto da minha vida. Que bacana! Tem uma coisa que eu não sabia. Você também faz dublagem. Sim, eu faço. Desde os 10 anos. Mas tem algum personagem que você pode fazer aí pra gente? Bom, eu já dobrei muitas séries pra Disney. Tinha uma que se chamava Boa Sorte, Charlie. Acho que os pais não vão conhecer, mas tem algumas crianças que devem estar lá atrás que, ao ouvir, já devem saber. Eu fazia o irmão do meio da família dos Duncan, que era a família principal. O Gabe, que só fazia arte. Nossa, o moleque era o terror. Aí tinha uma frase que eu gostava muito. Que, nossa, eu me apaixonei assim, quando eu tava dublando, que era... Charlie, eu estávamos brincando e a brincadeira acabou mal. Literalmente, tinha sido o quê? A gente sujou a cozinha inteira com uma vitamina. Simplesmente assim. E só acabou mal. Tem uma coisa interessante na dublagem. Você não está atuando, mas a sua voz está. Você tem que entrar naquele personagem do desenho. Deve ser muito difícil, né? É difícil. É muito gostoso. Ou desenho, ou também filme, né? É muito gostoso trabalhar com isso, mas você tem que ter uma atenção redobrada. Porque você tem que focar tudo é com a sua voz. Representar tudo é com a sua voz. Toda a emoção. Ter atenção com o tempo de batida da boquinha do personagem. Nossa! Bom, você já fez teatro, que eu também fiquei sabendo. Sim. Ok? Como que é o teatro, assim? Você já fez teatro e TV. Tem alguma diferença? Qual que você prefere? Tem alguma preferência também? Ah, eu não tenho nenhuma preferência, não. Eu gosto muito, assim, de tudo. Gosto de teatro, TV, cinema, a dublagem em si. Até a música também eu gosto. Todas têm uma dinâmica, assim, bem diferente. Podem ser parecidas, assim, de longe. Mas se você for ver realmente de perto, estudar um pouco, viver aquilo, você percebe o quão diferente é. Entendi. Legal. O teatro te dá abertura pra improvisação. Se algum companheiro de cena, sem querer, teve algum erro, algum deslize, ou realmente aconteceu alguma coisa inesperada no meio da cena, te dá aquela abertura. Enquanto na TV é tudo mais controlado. Você tem aquele roteiro que você tem que seguir à risca. Pra vocês verem, né, gente? Não é fácil. Começou com sete anos, a mesma idade de alguns modelos que estão aqui atrás. Não é fácil, né? A gente tem que persistir pra poder dar tudo certo. Eu queria que você falasse aí suas redes sociais, pro pessoal poder seguir. Bom, gente, meu Instagram é Felipe Cavalcante Atô. Meu Twitter é Felipe Atô. Segue lá, gente. Já procura aí, já. Segue lá. Tá bom? Que vocês vão ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Felipe, como você começou cedo e o pessoal tá começando aqui agora, eu queria que você desse um recado pra galera. Pra todas essas crianças que estão começando aí agora, né? Também pros papais que estão aí acompanhando. Bom, gente, o que eu tenho que dizer mesmo é, pra vocês pais, confiem no talento do seu filho. Se vocês realmente veem que ele tem um potencial, agarre isso, confie nele. Se você vê aquele fogo, assim, no olhar da criança, do adolescente, quem for, aquela vontade de querer fazer, não desista. Tente, tente, porque uma hora vai dar. Não, é difícil, sim, mas com muita tentativa, muita perseverança, dá certo. Por exemplo, eu comecei aos 7 anos e só aos 13 anos é que eu fui fazer chiquititas que realmente alavancou minha carreira, né? Show de bola. Gente, eu queria uma soma de palmas pra ele. Felipe, foi um prazer te conhecer, cara. Prazer é o meu. Já, já o Felipe volta. Obrigado, Felipe. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Gente, a gente teve uma coisa inesperada aqui agora que aconteceu. A gente recebeu aqui a visita de um cara. É um cara que ele diz que tem um talento maravilhoso. Ele me mostrou ali atrás. E como o Catwalk é um lugar de talento, eu queria que vocês recebessem também. Deixa eu chamar ele aqui. É eu? Com vocês, Teteu. Oi, gente. Preparados pra dançar muito reggaeton? Uh! Põe a música dele, por favor, alemão, que ele vai cantar aqui agora. Se sabe que hoje tem um abraço, tô mirando-te. Tengo que bailar contigo. Vi que tu Miranda já estava chamando, me mostra o caminho que eu vou Tu, tu és o animal e eu sou o metal, me vejo cercano e vou no meu plano Só com pensarmos a acelerar o pulso Oye, ya, ya me está agotando mais de lo normal, todos meus sentidos vão pedindo mais Estou aqui de um lado sem nenhum apuro Despacito, quero estirar teu cuero despacito, deixa que te diga coisas ao ouvido Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito, quero desmobrar te a veces despacito, como as paredes de teu laberinto E esse de teu corpo é todo manuscrito Sube, 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 sube Quero beber a teu pelo, quero ser tu ritmo Que ensiniza mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja-me sobrepasar tus zonas de peligro A mí se te provoca tus gritos Y que ouvirís tu apelido Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensando Llevo temping dentro, mami, estou tandidando Sabes que tu coração comigo vai ser pamba Sabes que essa bebe está buscando de mim pamba Reprende de mi boca para ver quanto te sabe Quero, quero, quero ver com tu amor a ti te cabe Eu não tenho prisa, eu me quero dar viagem Empezamos lento de pensar o baje Bastito, bastito, talvez talvezito Nos vamos pegando, poquito, poquito Quando tu me besas, con esas destrezas Veo que eres malicia con delicadeza Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Quien se sabe y ese es un hombre de cabeza Pero para montarla aquí tengo la pieza, oye Despacito, pero estira tu cuero despacito Deja que te diga cosas al ouvido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero deslumbrarte a besos despacito Como las paredes de tu laberinto Como las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero beber la copia, lo quiero hacer tu ritmo Que ensiniza mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Deja mi sangre pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que hubieras tu apelido Despacito Vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las onzas griten, ay, bendito Para que mi señor se quede contigo Bailando Pasito, pasito, tal vez, tal vezito Nos vamos pegando, poquito, poquito Que ensiniza mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, tal vez, tal vezito Nos vamos pegando, poquito, poquito Tá provocando os gritos E que hubieras tu apelido Despacito Show de bola, Teteu Palmas pro Teteu Teteu, a gente tem que correr Mas cara, você é muito bom Obrigada Parabéns, sucesso pro Teteu, né gente Obrigado Obrigado Teteu, bate aqui Tchau, vai com Deus Sucesso, viu Tchau gente E eu tenho outra surpresa pra vocês Pra vocês que achavam Que o Felipe Cavalcante Ele só era ator E dublador Ele também é cantor Felipe Cavalcante Opa, bom beijar galera Vamos lá, todo mundo Vem pra cá dançar Na minha frente É bola que a gente se entende Vem que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa Antes do sol nascer E bem maladamente Eu vou dominar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada Com nenhum malbé que você não me nega nada Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca, louquinha Pede a razão Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca, louquinha Pede a paz Cadê a ativação, galera? Cadê a ativação, galera? Onde também a noite é nossa? A noite é sua E até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa Antes do sol nascer E bem malandramente Eu vou dominar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada E o convinho mal é que você não me nega nada Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, Didi mete a pressão Ela fica louca, louquinha até de arrasão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexendo Hoje a festa lá em casa, Didi mete a pressão Ela fica louca, louquinha até de arrasão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, Didi mete a pressão Ela fica louca, louquinha até de arrasão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexendo Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão Ela fica longa, louquinha, perde a razão Agora mais uma música, que essa é minha mesmo Essa música é própria, espero que gostem Vem aí, tudo com você Parei o carro no portão e buzina em Guibi Ela já desceu a milhão gritando Felipe Já coloquei o som no talo pra impressionar Ela ficou maluca quando viu o frigobar Vai dirigindo gata, que hoje você pode Você é sempre lista VIP no meu camarote Coloca o som bem alto, que eu danço com você Vai novinha, vai novinha, vai que eu quero ver Tudo com você é bom, tudo é legal demais Sua boca tem um beijo que me satisfaz Tudo com você é bom, tudo é legal demais Você é sempre gata, mas hoje você tá demais Ai, 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 eu vou te mostrar o que sou capaz Ai, 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 eu vou te deixar me pedindo mais, 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 mais A gente chega e fala, vai, isso já é normal Bordão de ouro no pescoço só pra dar um grau Fecha os olhos, escute o som, deixa a vibe te guiar Essa que eu fiz somente pra te impressionar Tudo com você é bom, tudo é legal demais Sua boca tem um beijo que me satisfaz Tudo com você é bom, tudo é legal demais Você é sempre gata, mas hoje cê tá demais Ai, 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 eu vou te mostrar o que sou capaz Ai, 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 eu vou te deixar me pedindo mais, 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 mais Tudo com você é bom, tudo é legal demais Sua boca tem um beijo que me satisfaz Tudo com você é bom, tudo é legal demais Você é sempre gata, mas hoje cê tá demais Ai, 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 eu vou te mostrar o que sou capaz Ai, 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 eu vou te deixar me pedindo mais, 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 mais Ai, 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 eu vou te mostrar o que sou capaz Ai, 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 ai Eu vou te deixar Dividindo mais, 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 mais Valeu, galera! Muito obrigado! Felipe! Muito bem, cara! O cara é meio inutilidade, não tem como O que você não faz, Felipe? Nossa, eu tenho que ver! Pessoal, palmas pro Felipe! Já já ele volta aí! Agora Nós vamos ter o desfile de algumas marcas E vamos começar com esse desfile agora, gente! Eu quero palmas! Queria que vocês recebessem A marca Maré Alta E úteis, úteis e criativos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto